Boa noite, somos estudantes da Centro Universitário Fundação Santo André de Engenharia Civil. O tema do nosso TCC é aplicação de barreiras acústicas. Estamos nos participantes Larissa, Vitória e Temer, com a professora e orientadora Fátima Toshis. Os nossos objetivos, o objetivo do nosso trabalho ao longo do estudo, foi realizar algumas pesquisas sobre os ruídos gerados pelos veículos rodantes, principalmente nas rodovias, e a aplicação de barreiras para minimizar ao máximo esses ruídos, e também identificar qual barreira seria mais viável para cada região. Nós escolhemos esse tema, pois com as grandes expansões urbanas, o aumento do tráfico tem sido muito intenso, fazendo com que a população que vive em torno das rodovias, elas necessitem de alguma intervenção para minimizar esse problema e não prejudicar a saúde. A metodologia empregada nessa pesquisa foi baseada em diversas formas de coleta de dados, como entrevistas, pesquisas bibliográficas e artigos, experiência pessoal e a orientação da professora Fátima. Os resultados obtidos, com base nas pesquisas realizadas, foram feitos diversos comparativos, em especial a absorção de ruído, que é o principal foco desse estudo. Não podemos concluir a barreira mais viável, pois cada uma tem seu benefício e viabilidade para cada local onde será aplicado. Os próximos passos a serem tomados serão visitas técnicas em rodovias com a existência de barreiras acústicas, a fim de obter novos dados para comprovação ou não dos resultados obtidos através das coletas de dados. A seguir tem algumas bibliografias que pesquisamos ao longo do nosso TCC. Obrigada. Obrigada. Obrigada.